Essa segunda-feira chuvosa não impediu que muita gente fosse em busca de uma oportunidade de trabalho em Presidente Prudente. Um novo empreendimento na cidade está movimentando o Balcão Municipal de Empregos. Nem a chuva desanimou quem está em busca de emprego. No Balcão da Secretaria de Desenvolvimento, em Presidente Prudente, a entrega de currículos mais que dobrou. Recebemos um número em torno de 400, 500 currículos por dia. Nós passamos a receber em torno de 800, mil pessoas, esses dias agora, de currículo, e fazendo essa seleção. Gente como o Pedro, que está desempregado há cinco meses, deixou o currículo para dois cargos diferentes. Se conseguir vaga onde pretende, vai ser uma boa pela carteira assinada e por estar próximo de casa. Eu vim buscar uma vaga aí na área de operador de caixa e de cartazista também, que eu já tenho experiência. Na realidade, eu já vim procurando há bastante tempo, mas aí como eu moro bem próximo, eu moro ali no Vale do Sol, pertinho do mercado, que vai abrir lá, daí eu estou buscando vaga neles. O empreendimento a que o Pedro se refere é esse hipermercado, que será inaugurado em Prudente. Com obras avançadas, abriu mais de 250 vagas. Somadas às que já estavam disponíveis, segundo a CEDEP, chegam a 600. Essas oportunidades recém oferecidas podem ajudar a equilibrar a balança que tem pesado para a falta de vagas pela região. Segundo o que apurou o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a estatística está no vermelho. Os dados, referentes ao primeiro semestre desse ano, apontaram fechamento de 620 postos de trabalho. Foram 5.800 contratações contra mais de 6.400 demissões. As vagas que ela falou ali para o senhor, é na área que o senhor já... Uma é, a outra não é. Agora, se a outra for me chamar, eu posso até pegar a outra, porque se eu ficar sete meses parado, vai ter água e luz para pagar. São duas continhas, é terrível, né? Faz quanto tempo você está procurando? Vai fazer uns dois meses já. Dois meses eu não posso parar, né? Tem que continuar, porque eu tenho moto, posso ter nada parado. Não importa o carro, agora eu estou precisando mesmo.